Tô bem! E aí, quem vem de fora aí pra nós trocar uma ideia top? Oh, caralho, pouca gente, todo mundo aqui, só você, moço? Caralho, não só essa moça aí de... Não, tem mais gente. Tudo bem, moço, como você chama? Uai? Você esqueceu o seu nome? Que isso, já conversamos bem. Como você chama ela? Maria Beatriz? Por que você pensou tanto? Sim, mas é raro alguém perguntar seu nome? Você não tem prática? Não, porque ela... Maria é pouco, Beatriz é diferente. É porque, assim, né, a pessoa pergunta qual são? Renato, né? Eu fico, peraí, deixa eu ver se eu falo Renato Albânio. Deixa eu pensar, Albânio, Renato Albânio ou Renato? Renato. E você vem com quem, Maria Beatriz? Sua irmã tá aí atrás? Ah, você vem de galera e cada um sentou no lugar? Mas todos vieram do mesmo lugar? E só você que falou que veio de fora? Não, não. Não ia participar. A Maria Beatriz levantou a mão, todo mundo. Seu pai tá onde? Cadê o pai da Maria Beatriz? Tá lá na casa do caralho? Caralho, ela te fodeu, hein? E você fodeu a mãe dela, mas... Ô, meu mano, como é que... Não, é real isso. Isso aqui não é nem piada. Como que você chama, meu amigo? Carlos? Mas tem alguma... Carlos alguma coisa? Tem? Carlos o quê? Carlos o quê? É Carlos Eduardo? É Carlos? Não, peraí, qual que é a pronúncia dele? Carl Edward? O nome do teu pai que tá aqui no tatuapé... É Carl Edward? Maria Beatriz, desculpa, eu não tenho mais o que falar com você. Eu vou ter que falar com... Ô, Carl, deixa eu te fazer uma pergunta. Não, mas como que os brasileiros te chamam? Você é brasileiro? Are you Brazilian? Where are you from? Caralho, bicho, por que que seu nome é Carl? Não, peraí, tem muitas perguntas, desculpa, a gente... Como que o pessoal te chama? Carlos, né? É, Carl. Carl? 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 E aí, Carl? E aí, Carl? Carl? É, né? É o mais próximo de Carl. Carl? Puta que pariu, Carl. E... E o que que aconteceu, cara? Da onde veio seu nome? Vai, seus otários. Os pais do cara vieram da Áustria. Caralho, mas eles vieram mesmo ou eles são descendentes? Eles são austríacos? Oi? Caralho, que pica. Mas você nasceu em Brasil. É? E eles vieram fazer o quê no Brasil? Os caras foram na Áustria. Caralho. Tem um povo que a gente não consegue entender. Pô, os caras nasceram na Áustria. Mas vocês já foram na Áustria? Não. Não, eu também não. Mas... Claro que não, cara. Eu vou fazer o quê lá? Mas, porra, os caras nasceram na Áustria. E já tava... Eles vieram velho ou vieram criança? Hã? Vieram. Ah, vieram criança? Ah, então eles não tiveram muita culpa, não. Mas por que que seus avôs fizeram isso aí, mano? Eles vieram fugidos? Da guerra? Às vezes é até melhor do que vir pro Brasil. Não tô falando que a guerra é bom. Não tô falando que o Brasil é ruim. Caralho, Curl. Que história. Fugir da guerra, mano. Isso a gente não faz ideia do que é. Ah, faz. Nós estamos na zona leste. Mas... Guerra é pesado, meu truta. Pelo amor de Deus. E, Curl, aí você veio... Como é o nome do seu pai? Só pra ver se... Ernst. Você sabe o nome do seu avô? Como é? Ernst? Ernesto. É os nomes que nós temos aqui, né? Eles têm os nomes que nós temos aqui. Mas faltando umas vogal. É os mesmos nomes. Ernst. Carl. Seu nome tinha que ser Murray... Bruce. Murray Bruce. Você vacilou, cara. Enchou a menina de vogal? Porra, nada a ver. O nome dela é comum. Ernst. Ernst. Caralho, isso como é que escreve? Ernst. Só letrando. E, R, N, S, T. Foda. Aí, por que vocês... Vocês sabem por que eles escolheram o Paraná? Ué? Paranauá? Vieram 500 famílias? No quê? No... No navio? Caralho, esses caras, mano. Olha aí, ó. Vocês achando que é difícil a vida. Olha o clima que ficou. Aí eles vieram... Aí fugiram. Mas por que o Brasil? Você tem alguma noção? O Brasil é um país que aceitava velho. Aceitava o quê? Velho? É? Velhos, idosos, criando. O Brasil vem, vem, foda-se. Traz essas branquelas pra nós meter a rola aí, foda-se. Nós estamos querendo. Os brasileiros é foda. Nós somos gente boa pra caralho. Nós somos... A gente tem nossos defeitos. Mas nós somos legais. Olha lá, os caras se fodendo lá na Álcea. O Ernst, fudido. Pra onde que eu vou? Não tem ninguém me aceita, o Brasil. Não, vem, vem. Ó, vim as 500 da sua família. Nós vamos receber todo mundo aqui. Caralho, é os 500 foram pro Paraná? Ah, então tem uma colôniazinha austríaca lá. E você já foi na Áustria? Você tem gente lá? Só sobrou? Um atido? Calma. Mas eles não quiseram? Desde a época ou eles já vieram e voltaram? Acabou casando lá na Áustria? Acabou... Acabou casando lá na Áustria? Caralho, ô, Carl. Que foda. E você faz o quê lá no Paraná? Hã? O Carl é bala, viado. O Carl... É, valeu, o Carl é pobre, né? Também. Entra num lugar, qual é o seu nome? Carl. O Carl tá fudido. Não tá. Carl Edward. Você é agricultor? Então você é bom em plantar. Você planta o quê, Carl? Acidez, acidez, acidez. Tira a mandioca da boa, meu truta. É o quê, Carl? Maria Beatriz, você é rica, né, filha da puta? Você sabe... Pensa numa menina que não tem um boleto pra pagar. Você sabe quanto custou o ingresso aqui? Ela nem sabe. Nem chega nela. O Carl já resolve. Caralho, o Carl é rico. Fala baixo isso aqui, Carl. Você não sabe onde você tá. Você não faz ideia do que você acabou de causar pra você. Ó, pessoal da produção. Quando tiver faltando 10 minutos, vai lá no Carl e fala, vai indo. E na Maria Beatriz também. Maria Beatriz. Porque... Caralho, Carl. E por que você tá aqui em São Paulo ou você tá ficando aqui na região que... Você veio a quê? Ô, Carl, se eu comprar uns dois metrinhos lá na sua terra, você me passa, não, comissão? Eu divulgo. Isso só vende pra fora, né? Você nem vende aqui pra dentro. Porque os caras vendem... Ó como é que o Brasil funciona. Os caras vendem, produzem sódio, eu sei, né, disso aí. Vê se eu tô errado, Carl. Os caras plantam, não sei se você faz isso, mas lá pelo menos na região central ali do Brasil, o pessoal, eles plantam a soja, vendem pra fora e compram mais caro depois, nós compram. E só pensa nesses. Ah, viemos fugir... Nós recebemos você da guerra. Na hora que você precisou, nós tava aqui. Na hora de vender soja barata, vocês falam, não, vou vender pros gringos e comprar os filhos da puta aqui que se foda, eu compro mais caro. Não é isso, Carl? Fenômeno, Carl. Boa, obrigado. É isso. Foda-se, é isso mesmo. O negócio é ganhar dinheiro. Se foda. Carl, obrigado. Você ganhou o sachezinho da Growth aí, Carl? O sachezinho da Growth de Whey, quando você entrou, você ganhou? Quem ganhou o sachezinho da Growth? Ah, porra, agora eu sou um patrocinado de suplemento. Tô no projeto verão, filha das puta, agora deixa pra mim. Não, vou estourar agora. Vou estourar, que a Growth agora tá comigo. Growth é tipo Carl, né? Não é daqui, você já viu que é bom. Growth é bom. Agora, crescer não é tão legal. Growth é top. Então eu tô fazendo cenário pela Growth, agora aqui, ó. Agora eu faço o show. Carl, eu tô no foco, Carl. Aqui, eu faço o show tomando Whey. Ah, não tenho tempo de tomar meu Whey, olha aqui. Quem entra lá no site da Growth, compra seus produtos pra você ficar monstrão. O Whey é muito gostoso. Salve de palmas pra Growth. Sabe o que eu fiz agora, Carl? Ganhei dinheiro igual você. Muito bem, vamos lá. Ó, vou fazendo... Maria Beatriz, obrigado, eu nem falei com você, que seu pai é muito mais legal, desculpa. Você é legal, deve ser legal, mas seu pai é maravilhoso. Você toma cerveja, Carl? Claro, claro. Produz cevada, filha da mãe. Você faz cerveja em casa? Ah, porra, ninguém é perfeito. Hã? Demora muito? Não, eu já fiz cerveja em casa já, pô. Já fiz, tem de 27, né? Tem de 32 dias, dependendo da... Cara, vocês... Eu sou um cara muito interessante de sentar no boteco pra conversar. Você... Já fiz, já. Aí, porra, ficava boa a cerveja. Fiz um cursinho de internet, que é o que todos fazem, e fiz. Mas, beleza, Carl, depois a gente anota pra tomar um e eu comprar um pedaço da sua terra. Na pedalada, óbvio. Claro, não pago nada à vista, não, vocês são loucos. Vai que eu morro, eu já paguei os negócios, tá? Não, 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 não. Não, não, mas.